E aí, manos e hermanas? Boa noite, beleza? João Danica aqui, fazendo esse vídeo depoimento pra dizer pra vocês... Eu não costumo muito divulgar essas coisas, nem dividir esse tipo de acontecimento com as pessoas, não. Minha vida privada é muito minha vida privada. Mas eu precisava dividir isso com vocês, porque assim, durante toda a minha vida toda a minha vida mesmo, eu tenho quase 50 anos, eu vou fazer 47 esse ano, eu sempre fui um cara que eu ganhei mais ou menos o meu salário sempre foi um salário daqueles de passar uns perrengues no fim do mês tá ligado o perrengue no fim do mês? Então assim, quando a Nica, que é minha esposa, por isso que eu sou João Danica tem gente que não sabe. Às vezes quando a Nica falava assim, ah, tem que fazer alguma coisa no carro eu falava, pô, espera o mês que vem, né? Ah, tem que comprar não sei o que, quebrou eu falava, ó, espera vencer a fatura do cartão, porque se esperar vencer depois do dia 20 é melhor. Minha vida inteira eu fui assim. Quando os meus vídeos começaram a fazer sucesso na internet, a minha vida mudou um pouquinho. Não que eu vou ficar rico, não mas eu consegui em alguns momentos juntar um pouquinho de dinheiro e fazer algumas coisas. Então assim, eu reformei o meu quintal, né? Eu consegui trocar de moto. Por que eu tô contando isso? Porque durante o ano passado eu juntei um dinheiro porque eu tinha um sonho. E hoje eu fiz uma coisa que eu posso dizer que foi até uma loucura mas eu juntei o dinheiro porque eu queria muito comprar isso. Muito, muito, muito. Era uma coisa que eu queria demais, assim. E hoje eu fiz essa doideira. Depois de juntar um dinheiro no ano passado, hein. Que é isso aqui, ó. Que eu comprei hoje. Nutella, mano. E pra comer de colherada. Pra comer assim, ó. Não é qualquer bobagem, não, ó. Pessoal, aqui é um sonho realizado. Tá fazendo o que? Então é isso, gente. Tô gravando um vídeo aqui do... Para o vídeo, para a fala. O que você tá comendo? Feijão. Feijão? Tô comendo feijão. Tô comendo feijão no quarto. O que você tá comendo? Janta, eu sou brotejante. Nossa! Você tá comendo Nutella de colher. Que isso? Você tá louco? Que nojo. Nojo porque isso é gostoso pra caramba. Fica botando na boca, botando aqui dentro. Mas é meu. Comprei pro comer inteiro. É meu? Você escova o dente antes de dormir, hein. Que ele é meio porcão. Escovar o dente? O que? Você é louca? Escovar o dente nada. Eu quero dormir com o gostinho da Nutella na boca. Isso aí é... Sonho, né, mano? Porcão não! Eu quero dormir com o dente.